A primeira dica que eu dou é sempre ler o rótulo. Aqui, por exemplo, você vai observar a informação nutricional, tem a quantidade de proteínas, carboidratos, vitamina C, tem que ter no colágeno. E a porção por quantidade, 3 colheres de sopa, por exemplo. Tem 3,6 gramas de proteína. Aí no colágeno em pó você vai observar, no colágeno em cápsula você vai observar. Vai variar de marca para marca. Esse colágeno aqui você vai diluir num suco, na água, num chá. Esse aqui é shot, que a gente chama, porque ele já vem prontinho, já vem com sabor, você já vai consumir. E aqui diz, não sei, porque está em japonês. Mas da próxima vez eu vou pegar um colágeno americano, ou espanhol, que eu consigo ler o rótulo. Mas... Mas... E aí... E aí...